Será a primeira eleição de Arney. Mesmo tão novo, aos 17 anos, ele já sabe da importância do voto. A política é muito importante, porque é ela que vai primar pelo nosso futuro, pelo futuro do país. Só que Arney faz parte de um seleto grupo que vem perdendo espaço, o número de jovens eleitores. Segundo um levantamento recente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores para o pleito deste ano aumentou em relação à última eleição. Em contrapartida, o número de eleitores adolescentes diminuiu. Os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral demonstram que aproximadamente 144 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas 5.568 cidades nas eleições do dia 7 de outubro. Desse total, pouco mais de 2 milhões de eleitores têm 16 ou 17 anos. Faixa etária em que o voto não é obrigatório, o que representa apenas 1,6% do eleitorado brasileiro. Ainda segundo o levantamento do TSE, em relação à escolaridade, boa parte do eleitorado não terminou o ensino fundamental. São 1.090.454 pessoas nesta situação, o que representa 24,3% do eleitorado brasileiro. André e Alexandre têm a mesma idade de Arney, 17 anos, mas com uma diferença. Mesmo aptos a votar, eles preferiram não tirar o título de eleitor. Eu não me senti muito preparado para interferir na política do nosso país ainda, pelo fato de ser uma decisão muito importante, porque essa decisão vai levar o nosso país por mais 4 anos. E se for sem pensar, de jeito muito aleatório, pode interferir mais ainda no meu futuro como estudante que quer investir, que quer entrar no mercado de trabalho, que seja mais favorável para todos nós. Eu não tenho um candidato exato que expresse as minhas opiniões, que possa me representar da forma que eu acho adequado. Mas eu tenho noção sim da questão da importância do voto, que ele é sim uma forma de expor nossas opiniões e nossa forma de participar da política. Para tentar reverter esse quadro de desinteresse político por parte de adolescentes e jovens, esta escola de São Luiz vem tratando do tema durante as aulas. O importante é você ter autonomia no seu voto. Então não seja seguidor, porque o seguidor, ele sempre, na verdade, não vai olhar de uma forma mais crítica, não vai perceber os determinados equívocos do seu candidato, porque todos eles têm os seus equívocos. Têm as suas virtudes, mas também têm os seus equívocos. Obrigado. 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 Obrigado.